Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo E hoje nós vamos contar uma piada, só que não é bem piada, porque foi falada de forma séria A EA ali, durante uma entrevista, durante um evento, ela falou que ela deveria ter o devido reconhecimento Ela não tem o reconhecimento pela forma que ela trata os estúdios Pois é né, parece uma piada, mas não é Hoje vamos comentar um pouquinho sobre essa afirmação, o que aconteceu e obviamente mostrar que isso não é verdade Então hoje a gente começou o vídeo, você pode deixar seu like e se inscrever no canal Se você quiser concorrer ao PS5 ou ao Xbox Series X, acesse o primeiro link aí que está na descrição, beleza? E peço perdão se tiver alguma musiquinha de fundo, porque tem um barulhão aqui na frente fazendo barulhão E também a voz está meio zoada, porque eu estou me mudando, mexi muita poeira e fiquei atacado de alergia aqui Então me perdoem qualquer funhice na voz mais do que eu já tenho Então vamos para o vídeo né Então né, tudo aconteceu aí numa conversa com investidores, onde Blake Jorgensen, que pertence à EA Ele estava comentando sobre o Fórmula 1 2021, que falou que o jogo está vendendo bem, está vendendo como o esperado E elogiou a Ray Spawn, que é um dos estúdios da EA, que está fazendo grandes sucessos Como foi o Jedi Fallen Order e o Apex Legends E ele diz também que o Fórmula 1 excedeu as expectativas O que não é mentira, a Ray Spawn está fazendo bons trabalhos, ela acertou bastante no Apex Que pra mim até agora foi um golpe muito de sorte, porque em meio a tantos Battle Royales aí O jogo conseguiu fazer um sucesso, quase uma histeriazinha coletiva, sabe? Engraçado, é um joguinho legal, um joguinho bom, mas você tem, né, jogos ali, Battle Royales bons também Que não conseguem, eles são sufocados pelo mercado Mas foi um acerto ali, né, poderia ter dado muito errado E o Jedi, né, o Fallen Order é muito bom Não deixa de ser um ótimo jogo, esse aqui realmente é um acerto Mas a Ray Spawn, né, ela é meio que uma exceção à regra, tá? E porque a Ray Spawn é um dos estúdios que tem boa liberdade pra fazer os seus jogos Que isso fique bem claro aqui pra frente que a gente vai comentar Então ele comemorou ali o sucesso de Fórmula 1 Falou que a equipe é excepcional, né E que foi um caso que eles conseguiram aí integrar, né Juntar equipes, né, em um esforço de marketing e lançamento Pra conseguir fazer o Fórmula 1 sair ok pros conforme Eu não sei como que o jogo tá no jogo Fórmula 1 Mas de acordo com ele aqui, o jogo superou as expectativas aí, né Então, né, ele acha que ele superou, ele excedeu ali as expectativas, tá? E ele fala, né, sobre os estúdios da EA Ele fala que a EA tem boas intenções, né E que merecia mais reconhecimento na compra dos seus estúdios E como ela gerencia os seus estúdios Né, ele falou assim Sabe o que mais? Penso que não temos o devido reconhecimento por isso Mas aí um grupo de pessoas que realmente conseguem trabalhar bem juntas Fazemos o bom trabalho na colaboração com outras partes da nossa companhia E depois trazemos aquisições e trabalhamos bem com elas Então, né Calma, vamos, 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 calma Se segura, se segura Ele diz que pensa ali que o melhor exemplo que existe, né Olhando pra Respawn Que o que aconteceu com o Apex Como eu falei pra mim, foi um acerto muito cagado, né É um esforço da nossa equipe que tem conduzido Aí um incrível desenvolvimento, espontoso desenvolvimento do Apex Eles se aliaram de uma forma extremamente boa Para dirigir agora Um negócio que tá dando muito lucro pra eles, tá? E, né, entretanto A Respawn, como eu falei Ela é um estúdio meio exceção à regra Dos estúdios da EA, tá? Sim, a EA faz alguns jogos interessantes Só que, cara, ela não merece um reconhecimento Por ter acerto com um jogo Isso daí é normal Ela é multimilionária Ela tem que dar certo com os seus jogos, né? Ela tem que saber gerenciar esse dinheiro bem E acertar nos seus jogos E ela tem acertado até em alguns jogos Tipo, Jedi Fallen Order É um bom jogo, né? Só que Isso não é Não quer dizer que a EA Tenha que ter um melhor reconhecimento com os seus estúdios E, na verdade, não tem reconhecimento nenhum Com os seus estúdios, cara A Respawn deu sorte de conseguir Até ela ter uma certa liberdade Entre a EA Porque se não fosse Se fosse ao contrário Provavelmente seus projetos estariam dando errado E ela estaria entre aí A lista pra ser fechada Talvez ela até já tivesse sido fechada, né? O fato é que Não tem como ter reconhecimento Com uma empresa que já fechou Mais ou menos Acho que uns 29 estúdios A empresa que mais comprou Adquiriu estúdios aí E mais fechou estúdios, tá? Então você não tem como ter um reconhecimento Porque se ela compra muito estúdios e ela fecha Alguma coisa tá errada, né? Eu sei que, assim Você tem uma empresa grande Você compra, adquire Tem coisas que realmente não vão dar certo Você tenta fazer aquilo funcionar Mas não dá certo E, consequentemente, você acaba tendo que fechar Isso é natural Se você tá dando muito prejuízo Realmente você acaba tendo que fechar Mas você ter, assim A empresa que mais fecha estúdios É porque tem uma coisa errada Tem uma coisa errada com ela, sabe? Não é com os estúdios Alguma coisa tá errada com o gerenciamento aqui Então não tem como Você chegar e elogiar Achar que ela deveria ter um reconhecimento Pelos estúdios Isso não é verdade E a gente pode contar De vários casos aí Que a EA simplesmente pega O estúdio E ela quer Eu já contei Tem um vídeo ali que eu conto das coisas da EA Porque a EA realmente a galera não gosta dela Tem um vídeo sobre isso Se eu lembrar eu vou deixar aí no comentário fixado Tá bom, galera? E que eu conto essas histórias E que a EA ela pega estúdios E ao invés dela tipo Ah, vou comprar estúdio Porque ela tem uma franquia boa E vou, né? Só ajudar os caras com grana Financiar o negócio Para os caras continuar lançando E eu vou ganhar também Porque agora é meu estúdio, né? Só que a EA não fazia isso Ela pegava E ela queria o máximo Conseguir enxugar Tudo que ela podia De din-din daquilo ali Então ela começava A fazer com muitos estúdios Que era interferir Pesadamente Ali no desenvolvimento Apressar as coisas E aí começou a dar problema A gente tem o próprio A Visceral Games, né? Por exemplo Que a EA Foi a principal ali O pivô principal De fazer o Dead Space 3 Meio que arruinar Estragar A Visceral E olha que nem foi Tão horrível assim Né? Para você ver Não foi algo tão horrível assim Ela conseguiu fazer Umas besteiras, né? Ela mudou Algumas coisinhas do jogo Que não agradou tanto os fãs Ela tentou abrir um pouco mais O jogo para outros fãs Mas E vendeu ali Aquela DLC polêmica Que era o final do jogo Em forma de DLC Mas ainda assim Os fãs Conseguiram abraçar Por mais que fosse Um joguinho mais fraco Ali do Dead Space Da trilogia Os fãs ainda Era Dead Space, sabe? E assim Não era um motivo De fechar um estúdio Eu entendo Quando o cara faz Dois, três, quatro jogos Seguidos O estúdio E começa a dar prejuízo Não tá indo bem Aí A gente entende Mas foi um jogo Os caras pegaram lá Dead Space 3 E simplesmente Fecharam Com projetos em aberto Teve projetos Que simplesmente Estavam em desenvolvimento Em metade de desenvolvimento Que gasta grana Em recursos E eles não querem nem saber Eles fecharam Não dão nem chance De concluir aquele projeto E acabou, sabe? Então A EA é péssima Para a gente Sear seus estúdios Ela não merece Ser elogiada Por isso O próprio caso De Anthem Conta tudo isso Se você acompanhar Todo o desenvolvimento Do Anthem Que talvez seja Um dos recentes Que fez mais estour Por causa de problemas Se você acompanhar Todos ali As polêmicas Do Anthem Você vai ver Que muita coisa Foi pressão da EA Para a data de lançamento Do jogo E isso atrapalhou O jogo E consequentemente Faleceu o jogo Sabe? Foi um negócio Que deu errado Porque talvez Se ela esperasse mais Evitando a pressa Hoje o jogo Poderia estar sendo vivo Com updates Lançamento Tipo um Destiny Que tem jogadores Até hoje Então não A EA Não é muito boa Em gerenciar As companhias Que ela trabalha É óbvio Que ela comprando um monte Vão ter companhias Que ainda vão se dar bem É um negócio Meio misto Sabe? A Respawn É uma delas É um negócio Que ela tem uma certa liberdade E realmente está conseguindo Fazer coisinhas legais A Respawn É um dos poucos Estúdios aí Da EA Que por exemplo Não ataca ali Microtransação Principalmente Seu jogo single player Por exemplo Então Ainda Que ela não vai ter Alguns estúdios Bom Mas em geral A EA ferrou Com muitos estúdios dela Ela acabou Com a franquia Dungeon Keeper Comprou o negócio E hoje eles lançaram O negócio mobile Que é totalmente Guiado A microtransação Então A EA não consegue Fazer isso muito bem Ela é meio Intolerante De certa forma Com seus estúdios Porque como eu falei Se fosse um estúdio Que lançou 4, 3 jogos Aí Pô Não deu Realmente não está dando Vocês não estão conseguindo E isso Sem a EA Se intrometer Ali no meio Pô Eu entendo Está dando prejuízo Fecha Mas Sério que É normal O cara Lançar um Dead Space 3 Como foi a Visceral Depois ela trabalhou Em jogos que já eram Ali da franquia da EA Fez um trabalho ok E aí Eles fecham o estúdio No meio de um projeto Que era o projeto Red Tag E Simplesmente cancela o negócio Sabe Então É esquisito Sabe Então eu não acho Que aí remereça Nem de longe Nem um elogio Por enquanto Tem jogos dela Que acabam Saindo um pouquinho Ali Do padrão EA Que a gente chama Hoje em dia Que é um padrão ruim E acaba sendo um padrão De jogo que era Para ser o aceitável Sim acontece Nem tudo É 100% horroroso Dentro da EA Sai alguns frutos bons Mas ainda Muito demorado Para a gente falar Que a EA É tipo assim Um estúdio ótimo Que merece elogios Com os seus estúdios Pelo amor de Deus Isso não tem cabimento Isso é conversa De investidor Para poder atrair Talvez Ou tentar Passar um pano Para a empresa Que ele trabalha Afinal de contas Isso acaba sendo normal Ele trabalha lá É diferente dos caras Que passam pano E nem trabalham Para os caras Então Então basicamente Esse aqui é o vídeo Deixa aqui o que vocês acham Eu fico por aqui Com os beijos Um grande abraço Espero que tenham gostado É nóis Um beijo no popô E fui Beijo no popô E E E E E